E já tem peças de meia estação no Bazar Barretes, mas são os últimos dias. É super, super, super Bazar, os últimos dias de Bazar. Você não pode deixar de vir até aqui. Olha o que eles têm aqui pra você. Alfa e Ataria, um blazer como esse, forrado, gente. Todinha forrada, R$ 34,90 ou blazer. Tem vários modelos. Olha esse outro aqui com a faixa, R$ 34,90. Cores bem atualizadas, é uma mercadoria assim muito legal mesmo que tá no Bazar. E aqui tem opções das calças pra coordenar com os conjuntos, né? Com certeza. Não vou me esquecer também do tricô, que tá maravilhoso. R$ 10,00. Gente, é o finalzinho da coleção de verão, que você não pode perder. Tem muita coisa básica que dá pra você colocar, inclusive, já pra meia estação. Embaixo do blazer fica muito legal. Tem muita opção aqui pra você conferir. Tem conjuntos, aliás, por falar em conjunto... Já começou a chegar algumas coisas de meia estação. Você vê já, um conjunto como esse daqui, já de meia estação, R$ 39,90, as duas peças. As duas peças, R$ 39,90. Preço pra arrasar no Bazar Barretes. Agora, camisas, olha só. Camisa de georgette estampado. Essa aqui, por exemplo, né? Olha, puliso de albedão. Gente, R$ 14,90, quer dizer, dá pra você jogar já na meia estação. Tem com brilho. Com manga com brilho, inclusive, né? Olha, R$ 14,90 é muito barato, né? É o super bazar. Mas tem que correr, Valberto. São os últimos dias mesmo. Agora, conjuntos. Olha só, R$ 20,00, gente. Mas se não encontrar determinado conjunto, você vai encontrar outros também, né? Tem outros modelos com manga, são mais cavados, menos cavados, né? R$ 20,00 o conjunto. Os vestidinhos também, você vai encontrar por R$ 20,00 no Bazar Barretes. São várias opções de estampas. Tem decotado, tem com alcinha, mais comportado. Aqui você vai escolher à vontade, mas não pode perder. Porque são os últimos dias do Bazar Barretes. E tem condição de pagamento também, né? Quatro vezes sem juros, todos os cartões de crédito. Estamos nos principais shoppings. E o telefone? Não perca nunca, 66337000. Não perca, hein? É o super Bazar Barretes. Vem voando! Eu passo a lua. Eu passo a lua. Amém.